É, isso definitivamente é a coisa mais difícil que eu já escrevi Mas, eu acho que explica bastante coisa É Acho que isso vem desde os meus dois anos de idade Não me lembro de nada, mas me lembro da cidade Morava em Minas, até então tinha os meus pais Mas atitudes paternas fizeram a minha mãe não aguentar mais Enquanto ela via a vida se tornar um caos E vendo por um trins, eu acho que eu só tentava entender o que era aquela Sei que a atriz que aos poucos me mudava e me tornava desse jeito Eu tentava entender o porquê de tanta dor dentro do meu peito Aos sete anos lembro de acordar de um pesadelo tão real Minha mãe dizia adeus de mala pronta pra Portugal Atrás de uma vida melhor, fiquei com os meus avós E não sei dizer quantas noites chorei só querendo escutar a sua voz Foi aí que eu percebi que algo tinha ido junto naquela mala Os colegas da escola percebiam quando eu chorava Sentado sozinho no canto da sala Menino calado, bem comportado, atencioso e educado Era o que as pessoas diziam, só não tinha o que eu estava Mesmo era quebrado Alguns anos passaram e ela voltou pra me buscar Finalmente notícia boa pra eu poder me apoiar Mas a vida não é fácil Ela trabalhava no período da noite Eu estudava manhã e tarde Então às vezes ainda conseguia desejar boa noite Tinha um padraço, bom que eu sou bem grato Mas sempre sentir falta mesmo é de ter aquele retrato Poder dizer sou eu minha mãe, meu pai, mas que barato Acho que isso me fez desenvolver um pensamento um pouco abstrato Talvez seja estranho não da forma que você pensa Nunca me faltou afeto, o que faltou mesmo foi presença E eu comecei a tentar compensar isso nas amizades Mal sabia que não ficaria ali por muito tempo e desenvolveria novas saudades É que o mundo é falho e eu não digo isso como se fosse um exagero Minha mãe chega em casa um dia chorando em pleno desespero Não aguento mais o preconceito, eu quero voltar o que você acha Guardei as amizades e memórias junto com as lágrimas dentro de uma caixa Disse que ali já tinha dado tudo o que tinha pra dar Às vezes é assim, a gente se mata pra não deixar que a mão nos afogar O retorno acabou ainda, mas comigo eu confesso a todos que eu conheci tudo o que vos peço Mesmo com tudo no passado, esse foi o ponto crítico E pra entender o que eu vou dizer vai ter que ser bem analítico Fiz novas amizades sem perceber que esse era o ponto já era refém A minha mente iria começar a me impedir de ver além Comecei a ter medo de perder novamente, então me afastava Me pediam pra falar, mas a minha voz só se calava Mais uns problemas e ainda falta de presença da minha mãe Olhei pra depressão do meu lado e disse pelo menos me acompanhe Naquele momento já não tinha esperança nem crença Eu mal sabia eu que estava assinando a minha própria sentença Porque depressão é essa coisa que te puxa pra baixo Que faz eu me perder toda vez que eu me acho Quando se junta com ansiedade, essa quase me mata Não consigo nem dizer qual das duas consegue ser mais chata Mas o resultado disso é que eu perdi o mundo Tentei navegar nos meus pensamentos, mas me perdi no mar profundo E sem mim se dão obscura dentro de mim Confesso que ontem eu jurei que seria o fim Mas algo invadiu o peito e tocou no coração Ao invés da faca, a caneta pra escrever essa canção Aos poucos que ficaram eu agradeço Aos que me salvaram em momentos críticos nunca me esqueço Embora hoje a vida esteja do avesso Juro que tô tentando fazer do fim o meu recomeço Juro Juro Aos que me salvaram em momentos críticos nunca me esqueçam Juro